Abertura A gente não pode fazer isso. E então quando falo que o senhor contá-la não é confusa, mas ele é um importante, e a fim de cá, chamando de amor. e a tendência de que o Goodl ano depois. Então, não é assim, ou não, não é assim, é assim nos passt. Nós saúdo que vivemos. Nos eu sou a partir de aqui. O que o que foi? Não se sente mais. Se você quer, o que que está indo. Se você já está na vida e quer, o que é isto que você quer. As pessoas que estão dentro, dizem que o que está indo. Então, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? hemia e�ta a a a a a a O que nós temos? Não é mal, não é maldade. Mas o Senhor, eu acgunto, para o Senhor, eu não se senta. Ele não se senta às minhas ONAS. Ele não se senta. A mean, o Senhor está se senta a nossa cupada. Mas nós caímos, que eu sempre falo para o Senhor. Então, está lá... Nó... O Senhor está vendo, o Senhor está me que me falasse. Nós vamos ter que fazer, nós vamos terido. Isso é verdade. Santurum de novo, nos plantarão de verdade. Isso é que Santurum, Santurum de reputado, acțiar o naso novo. A ver, aí que agora é, te o." E por ti, saúl, é tirada o direito. E aí 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 A gente não se vê. A gente se vê. A gente não se vê. Não se vê. Então, a gente se vê. E a gente se vê. Mas quando a gente vai fazer. A gente se vê. Então, a gente se vê. O que é isso? a gente sondern a gente a gente bastante a gente tá de novo a gente a gente a gente a gente a gente o o o da Lugati, Padova, Devinas, e a parte de a parte de a parte de a parte de a parte a parte a parte a parte a parte a parte Amém. Então, o que é que é que é que é que é que é? É isso aí.